Eita, como tá linda de mamãe! Sim, mamãe, sim! Ó, minha gente, como eu fiquei, minha gente! Ó, minha gente, ó, como eu fiquei! É, mamãe, que linda! Tá de mamãe! Tá linda! Amores, estamos indo lá pro batizado. Não consegui gravar, gente, pra vocês lá em casa, porque é muito corrido. E aí, eu vou ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa pra vocês, tá bom? Amores, começando este vídeo aqui no canal. Chegamos aqui, do lado da igreja, ó. Vamos colocar aqui a máscara pra ir pra lá. E é isso, gente, vamos... Ah, Helena, como tá? É, Helena! É, Helena! Iiiiih! Vesti a roupa de branco nela, mas ela resolveu vestir o casaco preto, aí. Olha! Bota em na manhã pra nós ganhar os cabelos. Ó, o Joyce já tá bem ali, gente. Ó, vamos lá, daqui a pouco. Bem ali, Joyce, tá. Minha gente, a Helena aqui, como tá? Eu calcei a meinha frufruzinha, porque a outra caiu o laço. Não tive como, minha gente. É. Aí, essa faixazinha a gente recebeu já ontem. E o pior que a Helena gosta é disso, hein? Luiz, é bem rebelde de capuz preto. Pra quem já tá aqui, ó. Eita! Oficial, né, Bia? Se não for Bia, não tem, gente. Bora! A gente vai ali. Dijão, pegou a Helena, não quero mais. Já estamos aqui, amores, na igreja. Esperando o padre, o padre Edivaldo ali. Já estamos aqui, ó. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E hoje, ele sempre está a aprender, a vencer de lá. A igreja, a promover, a paz e a paz. E você vai dar uma grande ajuda de saúde, a saúde da saúde. E hoje, eu vou deixar que eu subi de todos os povos. Uma visão de Deus. O Pai Mas nós somos E ao Pai Poder louvar Amém A liberdade de chance Sem forma Sem fé É o Pai Amém O Cristo salvou Seja tua força Que ela Pernete em ti Aqui está o alímetro de comida. Amém. 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 E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? O que é isso? Ba-dee-ba! Legenda Adriana Zanotto 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 Ela ainda tirou um cochilinho bom no carrinho Foi o tempinho da gente organizar aqui tudo Como ficou, já guardei o que sobrou dentro de uma bacia que eu trouxe E Djalma já foi guardar lá no carro Ele já foi embora no carro E a Helena tá aqui, ó, abençoada, graças a Deus Meus amores, meus amores e o vídeo do batizado foi esse pra vocês Gente, foi uma benção de Deus, foi algo muito especial, algo muito maravilhoso, assim, só agradecer Por tudo, né, 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 e batizamos a Helena Tá bom, tá bom, então me conta aqui embaixo, tá bom, então, tá bom, então, então, me conta aqui embaixo, tá bom, então, então, me conta aqui embaixo, se vocês querem que eu compartilhe mais ou menos igual batizado as coisinhas da Helena, é, do aniversário que eu vou fazer também, tá certo? Ainda estou no processo de escolhas e organização de algumas coisas Mas já tem alguns pontos do aniversário que tá ok, mas aí eu vou compartilhando com vocês mais pra frente E, gente, eu fui organizando o batizado, como eu falei, conforme ia dando certo Teve muitos imprevistos de última hora Eu não sei se vocês perceberam que na hora que eu gravei no carro, avisando que a gente tava indo pra igreja, eu tava bem tensa Eu gravei, tipo, assim, minha gente, já estamos indo Porque, sei lá, gente, a gente já tava um pouco atrasado Só que não atrasamos, quando a gente chegou, ainda tava na missa Acabou que a gente ainda, eu não consegui tirar foto do look Não consegui, ai, sério, gente, foi muito corrido Não consegui gravar pra vocês a organização aqui em casa, ajeitando a Helena e tal, enfim Passou, ficou tudo bem, né, porque é muita coisa, gente, é muita coisa E eu espero que vocês tenham gostado, gente, deste vídeo, né Muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando tudo com muito carinho Participando de cada momento Eu nunca vou esquecer, gente, desses momentos que vocês estão participando comigo Isso é muito especial, tá bom? E um beijo bem grande Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí